Música O titi, 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 menina se envolve Yeah, vai sentar no poste Yeah, vai sentar, vai sentar, vai sentar, não tá no poste Quando toca, tu se amarra, caralho, tá primetode Yeah, vai sentar no poste As novinha tão demais, estão fazendo de tudo Elas tão especialista em chegar vagabundo Epi na bunda, encosta a bunda, epi na bunda, encosta a bunda Ah, tem o popô na minha piroca Pro DJ tu, ela cê bola na piroca Ah, tem o popô na minha piroca Ah, tem o popô na minha piroca Ah, tem o popô na minha piroca O titi, 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 menina se envolve Yeah, vai sentar no poste Yeah, vai sentar, vai sentar, vai sentar, não tá no poste Quando toca, tu se amarra, caralho, tá primetode Yeah, vai sentar no poste Yeah As novinha tão demais, estão fazendo de tudo Elas tão especialista em chegar vagabundo Epi na bunda, encosta a bunda, epi na bunda, encosta a bunda Ah, tem o popô na minha piroca Ah, tem o popô na minha piroca Pro DJ tu, ela cê bola na piroca Ah, tem o popô na minha piroca Ah, tem o popô na minha piroca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado